Primeiro eu vou cortar as maçãs, eu vou fazer com a verde, mas você pode fazer com qualquer maçã Eu vou fazer aqui nessa travessa de vidro, mas você pode fazer na forma de alumínio Vou untar com manteiga Agora eu venho com as maçãs e vou colocar aqui na forma Vou adicionar uma pitada de sal Pimenta do reino Azeite de oliva E vou adicionar também suco de um limão Vou reservar e preparar a massa Aqui na tigela eu vou adicionar 4 ovos 200 gramas de açúcar ou uma xícara Pasta de baunilha ou essência a gosto Vou misturar muito bem Vou adicionar 50 gramas de manteiga 180 gramas de farinha de trigo E uma colher de chá de fermento em pó Vou misturar muito bem Vou adicionar 400 gramas de creme de leite E vou adicionar 300 ml de leite Fica uma massa bem líquida Vou levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus Por mais ou menos uns 40 minutos Olha aí pessoal Que bolo maravilhoso e fácil de fazer Agora eu vou misturar canela com açúcar E vou colocar aqui por cima E vou colocá-to E vou fazer Isso daqui é chantilly feito com creme de leite fresco. Olhem a textura desse bolo. Maravilhoso! Fica uma parte super cremosa e outra bem fofinha. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau pessoal! Tchau! Tchau! Tchau!